Eu vou ser bem direta. Querem acabar com a nossa carreira. Ana Rosa, por que você não faz como a maioria das mulheres? Como assim? Porque você não fica em casa, cuidando do seu marido, dos seus filhos, da sua casa. Alô? 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 Mas que maluquice é essa? O governo enlouqueceu, foi? Não tem porquê o Estado alegar que o nosso plano de carreira ofende a Constituição. É política. É sempre política. Onde é que você estava? Na hora deles tomarem café. Porque aqui você não estava. A Justiça do Estado de Sergipe vai julgar na próxima semana se o nosso direito de mudar de nível é ou não é um direito inconstitucional. Temos que convocar massa de professores. O tempo é muito curto pra eles. Agora somos um só. Vocês estão perdendo o tempo de vocês. Nós não estamos fora da lei. É a Justiça. A gente nunca sabe o que passa pela cabeça deles. Que força a gente tem? Temos que lutar. Isso vai ser uma guerra, minha gente. Seu marido, cadê? Sou professor da rede pública do Estado de Sergipe. Eu sei quem eu educo na escola pública. Sergipe, por favor, qual o resultado do julgamento? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar acontecer. Vem, vamos embora. Vem, vamos embora. Vem, vamos embora. Vem, vamos lá.